A 14ª edição do Festival de Teatro Lusófono chega ao Piauí com novidades e neste ano, além da tradicional semana de espetáculos em Teresina, o evento é ampliado para Floriano e Timon, no Maranhão. A cerimônia de abertura está acontecendo hoje na Praça Pedro II e sabe quem está lá, que vai ser o nosso repórter ao vivo de hoje? Victor Melo, boa noite, Victor Melo, já vi que você está em frente ao teatro? Quero saber como é que está a movimentação, qual a programação, me passe as suas impressões, por favor. Boa noite, Beatriz, boa noite a você que acompanha a Conversa Franca aqui pela TV Entrena 10. Exatamente, Beatriz, tudo pronto, as cortinas já podem abrir porque a 14ª edição do Festival Lusófono de Teatro, que é o maior festival internacional de teatro de países falantes da língua portuguesa, vai dar início hoje à noite, dia 26, nesta segunda-feira, com a cerimônia aqui no Teatro 4 de Setembro e daqui a pouco também vai ter a apresentação dos Klaus, do grupo de teatro do Rio Grande do Norte, Natal, vai ter que ir se apresentando, abrindo aqui os trabalhos nesse festival que é tradicional aqui em nossa cidade, no Piauí. Esse ano vem com novidades, como você citou. E para dar mais detalhes sobre o assunto, está aqui ao meu lado o Caio, ele que é um dos coordenadores aqui do festival. Boa noite, Caio, bem-vindo aqui ao Conversa Franca. A programação desse ano diversificada e também expandida para outras casas de cultura também, não é isso? Exatamente, Vitor, boa noite, Beatriz, boa noite aos telespectadores do Conversa Franca. E exatamente isso que você falou, a gente tentou expandir ao máximo, tanto aqui no Teatro 4 de Setembro, quanto no Sesc Cajuína, quanto trazer aqui para a praça para ficar mais perto da população, ficar mais perto do público, é acessível, é de vocês, é para vocês. E também com a nossa novidade desse ano, que é o Sena Piauí, que são espetáculos que vão acontecer, por exemplo, lá no Cidade Jardim, aqui em Timó. Então, o Festiluso vai circular por toda a cidade em busca desse público que tende por acessibilidade ao teatro e à cultura. Floriano também vai ter apresentações, né? Lá no Teatro Maria Bonita, que é uma das casas de espetáculo em Floriano, não é isso? Exatamente, lá em Floriano. Tivemos agora em Brasília o módulo circulante do Festiluso. Então, a gente está buscando ampliar, buscar os tentáculos do Festiluso para abraçar o máximo de público e o máximo de lugares que a gente pode. Faz um convite para o pessoal de casa. Ó, aqui estamos, mais um ano, o mês de agosto, sempre recebendo o Festiluso na cidade de Teresina. Estamos aqui no Teatro 4 de Setembro, tudo preparado. A entrada é um quilo de alimento, mas não se preocupe, não é obrigatório. Pode vir tranquilo que você vai entrar e vai assistir os maiores grupos de teatro que falam a língua portuguesa. Hoje, aqui na praça, a gente vai ter os Claus de Shakespeare, que é de Natal, do premiadíssimo Fernando Yamamoto. E a nossa programação segue e acompanha a gente no arroba Festiluso Oficial, que a nossa programação vai estar toda lá. Maravilha, Caio. Muito obrigado. Um bom festival para vocês. E como o Caio falou, Beatriz, é um festival que vai trazer 25 espetáculos, então, envolvendo seis países falantes da língua portuguesa. E aqui ao meu lado, temos o ator e diretor Fernando Jorge, que é do Extrema Teatro de Portugal, vai estar com a peça agora quarta-feira no SESC Cajuíno. Como é que está a expectativa dos trabalhos para a sua apresentação? É, está correndo otimamente, vamos lá ver, não é? A sábado mais estranha é uma estranha, mas estamos confiantes que o povo e o público vai adorar. Ah, bom, não é? Desculpa, ainda não tinha dito. Exatamente. Então, fica o convite para a sua apresentação quarta-feira agora no SESC Cajuíno. Combustível, não é isso? A peça se chama Combustível e a participação é minha, do Francisco Pelé, da Andressa, e a direção do Arimatã Martins. E esta já é a quarta coprodução em que a nossa companhia, o Teatro Extremo lá de Portugal, faz aqui com o Ar em Teatro. Mas, dessa vez, tem essa questão inédita que é nós estrearmos durante o festival. E isso é muito legal. Maravilha. Fernando, muito obrigado. Boa apresentação, bom Festiluso para vocês. E para vocês aí de casa também. Dá tempo a acompanhar. Sobre a programação, Beatriz, está na íntegra no nosso portal a10mais.com e também, como o Caio falou, no Instagram do arroba Festiluso Oficial. Então, aqui para os amantes de cultura, música, arte, teatro, não falta espetáculo, viu? Então, aqui no Teatro 4 de Setembro, como eu citei, Beatriz, aqui vai ter a apresentação do grupo Claus de Teatro, abrindo aqui os trabalhos, né, o pessoal de Natal, logo mais 21 horas, aqui no Osório Júnior, logo atrás do Teatro 4 de Setembro, também vai ter uma apresentação, né, de um músico aqui do nosso Piauí, também levando música, mais um atrativo, e segue durante toda a semana até o dia 31. Então, quer saber mais? Acessa o portal a10mais.com, que lá você vai conferir a programação completa do Festival Lusófono de Teatro, o Festiluso, em sua 14ª edição, aqui em Teresina, aqui no Piauí. Volto com você, Beatriz. Maravilha, Victor Melo, aproveita também essa programação e esse portal é muito atualizado. A programação do festival está toda no portal a10mais.com. E olha, gente, isso fala muito sobre a cultura, né, de ser democrática, acessível, vários espetáculos. Até o dia 31 você pode ir lá gratuitamente, ou levando um quilo de alimento, ou seja, nem obrigatório é você levar o alimento. Mas é claro, se não vai te fazer falta, vá lá, ajude o próximo, aproveite, que é uma cultura ali pro povo mesmo, perto, envolvendo cinco países, é riqueza, assim, tão perto da gente. Dá tempo de assistir o Conversa Franca e depois ir pra lá. Então, vamos lá.